Fala galera, aqui quem fala é o Dev e hoje saiu Saiu aí a gameplay do Resident Evil 3 Eu tô falando gameplay porque no trailer teve bastante coisa ali que a gente pôde observar que é a gameplay do game Então saiu o novo trailer do Resident Evil 3 mostrando o Nemesis, mostrando um pouco mais do Carlos Mostrando algumas cenas ali de alguns lugares da cidade Mas ficou muito bom, a gente vai acompanhar agora aqui juntinhos o que aconteceu Aprendeceu o gráfico do Nemesis, o que o Nemesis tem a mais ali que não tinha no Resident Evil antigo Como é que tá a Jill, como é que tá o Carlos, como é que tá os outros ali, como é que tá o Recon City Então a gente vai acompanhar aí o vídeo do trailer do game que a gente lançou no canal hoje à tarde aqui também Se você não viu dá um pulinho lá, mas acompanha aqui com a gente que a gente vai ver o trailer também Só que a gente vai dar umas pausadas aqui e ver algumas coisas que eles colocaram a mais, beleza? Então antes de começar o vídeo não se esqueça de curtir, se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos aí, pra quem gosta de Resident Evil Pra ele tá chegando aqui no canal e tá acompanhando as nossas lives aí Porque a gente vai fazer do Resident Evil 3 Remake aqui no canal A gente vai fazer série e a gente vai fazer live também, beleza? Então bora pro vídeo, bora pra gente assistir o trailer juntos Bora lá galera O gráfico ficou realmente insano, né? Aí a gente já vê a primeira parte do game aí, o Nemesis vindo atrás da Jill, né? Isso aí é mais parecido com a parte do Mr. X dentro de um lugar, né? Aí a gente já vê fora Muito legal Daí vem o Carlos tentar ajudar A gente, aqui não muda muita coisa, né? O Carlos e a Jill já tá igualzinho o que sempre teve depois do primeiro trailer, né? E fotos Então tranquilo O Nemesis aqui, galera Sensacional Eles fizeram muito bem esse Nemesis Sinceramente, o pessoal tava até reclamando um pouco do nariz dele lá atrás Quando saiu algumas fotos do Nemesis Antes de sair o primeiro trailer Então eu acho que eles acertaram muito nesse Nemesis A gente vai ver agora pra quem não viu, né? Então sensacional A Capcom aí destruindo, né? Destruindo no Resident Evil 2 Remake Agora no 3 Remake Tá demais Esse gráfico eu achei maravilhoso Que você tá vendo aí Se você olhar ali Vamos dar uma voltadinha Passar um Nemesis aqui Ali parece realmente que tu tá vendo um filme, né? Quando passa o cara correndo ali pra ir dentro do RPD ali, ó Cara, isso parece um filme Se você não dizer que isso aqui é um jogo Isso aqui é um filme Muito bom, muito massa Então provavelmente eles vão Vão ter uma cena que eles vão tentar entrar no RPD Ou alguma coisa assim Ou vão entrar, né? Aí é o Carlos Beleza Aí a gente pode notar que eles trocaram Pelo que a gente percebeu ali Eles trocaram o vagão lá Que geralmente pega por um metrô Então eles vão pegar o metrô Provavelmente a Dil vai ter que ter Vai vasculhar a cidade pra conseguir peças Pra ligar o metrô O metrô, acho eu Esse é a dedução minha Aqui o gráfico continua Ali a gente vê que tem mais pessoas No original não tem muita gente No original tem duas ou três pessoas Contando com o Carlos Com o Nicolai e o Mikael ali Só tem três pessoas, se eu não me engano Isso lá dentro do trem, tá? Aí você tá vendo a gameplay Olha esse Hunter Esse Hunter Os caras são demais, mano Até a sombra do Hunter, se você ver É muito massa Aqui a gente tá vendo o Carlos Enfrentando o Hunter, né? Isso aí é a cena do hospital Se você olhar bem, volta Provavelmente é a cena do hospital Onde ele tem que ir lá pegar a cura pra Dil Então, esse é o Hunter verde Se eu não me engano Tem o vermelho e verde Então, nossa Galera, vai ficar aqui, ó Sensacional Vamos pular aqui Olha só, é gráfico de filme Eles acertaram muito Muito, muito, muito Essa parte é uma Pra mim é uma das mais marcantes do trailer Que é quando a Dil fala Que, ah, ele tá atrás de mim Ela chega e sai E vai atrás do Nemez Provavelmente vai ser uma parte Onde a gente vai ter que enfrentar o Nemez No game Acredito eu Porque ela vai fugir dali Ela vai ter que fugir do Nemez E logo em seguida Já pulou pra essa cena Provavelmente é uma cena casada É uma cena que Vai lá Depois a gente faz alguma coisa E já sai nessa cena aqui também Que é quando o Nemez Vai atrás dela Ela tá fugindo E daí ele solta Uma coisa que não tinha No Resident Evil 3 normal Que é o lança-chamas Galera, assim, ó São Pontos e pontos do game Que a pessoa pode apontar Dizer que é bom O Mercenários não vai estar no game Pra mim não faz tanta diferença assim Mas Não é característica do Nemez Ter esse Ter lança-chamas Então eu espero Que eles tenham colocado E tenha ficado massa No trailer Tá normal No trailer tá normal Porque eles não mostram ele com a bazuca Mas ele tem a bazuca A gente viu A gente tem fotos Provavelmente depois eu posto no meu Instagram Lá fotos do Nemez com a bazuca Mas o lança-chamas ali Ele mudou um pouco a característica do Nemez Aí a gente já vai ver a Jill fugindo ali Do lança-chamas dele Então provavelmente a gente vai estar jogando aí Essa parte aqui é quando ele joga Aquele negócio que ele tem na mão Que é como se fosse pra Colocar o vírus em ti Então aqui ficou muito massa O Nemez ficou assim, ó Sensacional Muito 10 Essa cena aqui também é muito massa Que eu acho que essa cena aqui É o final da corrida Ela vai fugir Ela vai começar a correr Provavelmente aquela cena ali Do Das chamas não é jogável Então tu só vai acompanhar e tal E quando ele chegar aqui Acredito que é a última cena Lá do vagão Provavelmente Eles estavam indo embora Estavam fechando aquela grade lá Que eles tinham conseguido tudo Que precisavam Provavelmente E E aí ela passou por baixo Dizendo que ele tá atrás dela Então Ela sai correndo E leva ele pra essa parte aqui Provavelmente aqui A gente vai ter que enfrentar ele Acho eu Vamos continuar Muito legal Ele fala Stars O Stars dele tá muito 10 Tá muito massa Aqui é uma cena do carro Que daí eu não sei Em que parte do game Vai ser essa daqui Eu não sei se Não Essa daqui Ela já encontrou o Carlos Então Provavelmente Ela já viu o Nemez uma vez Mas essa cena aqui É só de bola Tá embaixo do carro Não sei o que vai acontecer Alguém vai salvar ela Provavelmente Galera Esse é o trailer aí Do Resident Evil 3 remake Que ficou muito legal Acho que era o que todo mundo Tava esperando aí Teve um pouco mais do Carlos No game Teve um pouco do Gameplay do Carlos ali Quando ele enfrenta o Hunter Então eu achei muito interessante Muito legal Teve cenas da Jill ali Usando a 12 Ele ia ter aquela erra 12 Pelo que eu vi Talvez vai ter alguma coisa Com mais precisão no game Porque quando tu atira Espalha a 12 assim E não pega no zumbi Então eu não sei Como é que O que aconteceu ali Não sei se ele errou mesmo De propósito Alguma coisa assim Então Vai ficar muito legal O gráfico já tá 10 É gráfico de filme pra mim Muito bom E a gameplay parece Parece Um pouco melhor Que a do Resident Evil 2 remake Parece um pouco Me pareceu assim Um pouco mais fluido O Resident Evil 2 já é fluido O game bem fluido Bem bom Só que pra mim Pareceu um pouquinho mais fluido Ainda não peguei o jogo A gente não Não tem o que jogar Vai sair a demo Provavelmente Em final de fevereiro Ou em março Pra esperar o Resident Evil 3 Em abril Então a gente vai esperar Ansioso aí pela demo Não sei se vai ter mais Algum trailer De Resident Evil Isso eu não vi Não pesquisei a respeito Provavelmente Perto do lançamento Do game Tenha mais um Acredito eu E a gente ficaria muito feliz De ver mais um trailer Porque o jogo tava Sensacional Chega logo Abril Chega logo 3 de abril Chega logo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo análise Galera A gente vai fazer Mais vídeos assim Sobre Resident Evil A gente gosta muito Da série Muito dessa franquia Que é maravilhosa Então a gente vai sempre Trazer vídeo aí pra vocês Sobre análise Sobre easter eggs Sobre curiosidades Principalmente quando Saiu Resident Evil 3 A gente vai jogar A gente vai zerar A gente vai fazer séries A gente vai fazer Curiosidades sobre o game A gente vai fazer Coisas escondidas do game Então a gente vai tentar Fazer coisas Bastante coisas aí Pra gente explorar bem O game Beleza? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Se inscrevam no canal E curta esse vídeo aí Que vai ajudar a gente A alavancar o canal aí E trazer cada vez mais pessoas Pro lado aqui do Dev Que tá tentando ajudar aí E jogar sempre Games aí com vocês Beleza? Grande abraço Até o próximo vídeo galera Fui!